O Sintep, a nível de Estado, já tinha na sua prerrogativa na Assembleia do mês de agosto em que faria uma marcha estadual a nível de Estado. Esta marcha aconteceu na sexta-feira agora. Nós aqui em Juína, a regional toda aqui dos oito municípios, fomos com ônibus com 44 servidores estaduais, ou seja, profissionais da educação do Estado e da rede municipal também. Nós participamos da marcha, foi dois dias de envolvimento do trabalho, uma na quinta-feira, que foi dia 21, nós fizemos audiência pública junto com a Assembleia do Estado, à tarde, confletamos na capital do Estado e na sexta-feira de manhã fizemos a marcha. Esta marcha tinha como objetivo justamente dizer para o governo do Estado do não parcelamento do reajuste, principalmente o reajuste que foi parcelado deste ano no mês de maio. Uma parcela está prevista para o mês de novembro. Nós estamos aguardando, inclusive, o pagamento dessa parcela. Caso o governo do Estado não pague a parcela no mês de novembro, a Assembleia nossa, no mês de dezembro, no dia 10 de dezembro, vai definir quais vão ser os rumos que nós vamos tomar junto ao governo do Estado para 2016. Esse ano tem toda uma mobilização para fazer com que o governo do Estado atenda às reivindicações da categoria. Que reivindicação são elas? Melhoria da qualidade na educação, reforma dos prédios, principalmente dos prédios públicos da rede estadual. Todo um amparato que a gente precisa para que a rede estadual possa desenvolver a educação de tempo integral. Então, são várias reivindicações que estão vinculadas à pauta da nossa reivindicação do Estado de Mato Grosso, que até agora o governo do Estado não sinalizou praticamente em nada. Então, nós estamos aguardando o mês de novembro para poder se concretizar, principalmente nessa pauta, que é a pauta da parcela do reajusto do mês de maio.